Como é que é para você, ou como você pode falar aí de dentro, sobre a mulher na Petrobras, a mulher engenheira, um ambiente de petróleo e gás que já tende a ser um ambiente mais voltado, hoje tem uma maioria masculina lá dentro, e a engenharia já também oprime isso, já tem isso enraizado há muito tempo, você como engenheiro eletricista já fez na faculdade, já viveu esse ambiente, vive hoje, mas como é para você, mulher engenheira da Petrobras aí dentro, como é que é o ambiente para as mulheres, para quem está aqui, a Denise, a Geilane, enfim, a Carol, para elas se verem no futuro lá dentro? Então, na verdade, em toda a área de engenharia, a gente já vê desde a graduação essa falta de participação de mulheres dentro dessa área, para vocês terem noção, na minha turma, nós somos 6% mulheres apenas, e assim, eu vejo que isso é um reflexo da Petrobras inteira, recentemente surgiu um estudo interno dizendo que, se não me engano, 17% de mulheres dentro da Petrobras, já contando com cargos de administração, de RH, que são áreas que geralmente têm mais mulheres, então, veja, 17% no universo todo de funcionários é muito pouco, e hoje o cenário ali da Petrobras em relação a isso é um cenário muito positivo, existem muitos incentivos ao ingresso de mulheres dentro dessa área, inclusive está dentro do plano estratégico da Petrobras, de 2024 a 2028, se não me engano, mulheres ocuparam 25% dos cargos de gerência ali de dentro, então, assim, é algo que a empresa vem trabalhando e vem incentivando bastante, mas, particularmente, não é algo novo para mim, eu já vivo essa realidade ali desde a graduação, desde o mestrado também foi assim, então, assim, a gente acaba se adaptando nessa realidade, e, assim, a dificuldade, há uma certa dificuldade, né, é algo, assim, desafiador no sentido de que, por nós sermos mulheres, muitas vezes a gente tem que saber se colocar, né, de uma forma, né, ter um posicionamento um pouco, um pouco maior ali no sentido de você se afirmar, né, e mostrar que você é capaz também, né, porque a mulher tem, infelizmente tem essa, esse pré-julgamento, né, de não ser capaz por ser mulher, e muitas vezes por ser mais nova também, né, então, a gente acaba tendo que se impor um pouco mais para conquistar esse espaço, né, e mostrar que a gente é tão capaz quanto, mas, em geral, assim, eu nunca tive nenhum problema em relação a isso ali dentro, é um ambiente de muito respeito, de muito coleguismo, então, assim, eu, para mim, está sendo um ambiente muito, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, Bruno, trazer esse tema, poder contar a experiência de quem está lá dentro, né, interessante demais isso.